Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Hoje já é quarta-feira, graças a Deus o carro ficou pronto. Aproveitei, passei na farmácia, comprei uns... um chá natural pro Regi, já mostro pra vocês. É, que mais ia falar? Ah é, aproveitando já que vocês estão aí, se inscreve no canal, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. E é isso, e tenho maior gratidão por vocês que estão chegando, pelas mensagens que vocês estão deixando. Muito, muito obrigada de coração a cada um de vocês. E é isso, hoje o dia tá meio assim, preguiçoso, vamos dizer assim. Eu coloquei a máquina pra trabalhar, esse barulho de fundo dela, que tinha sobrado roupa ontem, né? Já coloquei lá pra bater, ainda não secou todas, eu vou fazer um rodízio lá de roupa, tirar que já tá seca. E passar pra frente o que tá molhado ainda, vou dar uma olhada. Mas, eu já... eu não queria deixar acumular, né? Porque o tempo já virou pra chuva de novo, deixa eu mostrar pra vocês. Então, já virou pra chuva, daí se chover complica mais pra secar. Daí já tô adiantando isso daí também, não tem problema. O almoço já tô quase finalizando, só vou dar uma ajeitada na casa. Não tem muito segredo hoje, não. Então, o que eu for fazendo aí de diferente, algo assim, eu vou filmando pra vocês, tá bom? Beijo! Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu passei na farmácia, trouxe dois paracetamol pra mim, né? Que eu tenho enxaqueca, né? Não dá pra deixar faltar. Não tinha na caixinha. Eu comprei assim, tava R$3,90 cada cartela com 12. Daí... Comprei esse daqui, passamos na casa de produtos naturais, ó. R$8,60, que é esse daqui, ó. Fora Pronobis. Na verdade, a gente comprou esse pra fazer chá, porque não tinha a cápsula. Mas a gente encomendou a cápsula, vai chegar semana que vem. Que é melhor pro rede, disse que é bom. E compramos também esse daqui, ó. Gotas de chá de vida. Não sei pra que, como que é, né? Mas é pra diabetes, ó. Regula a diabetes e o colesterol. Daí é assim, a gente vai fazer o chá, sem açúcar, né? Normalzinho. E colocamos 20 gotinhas desse daqui no chá, pra ele tomar uma vez por dia. Eu passei lá, logo que eu fui pegar o carro. O carro ficou pronto, então já passei e trouxe esses daqui, tá bom? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tava 11,97 Trouxe pra ela Porque ela queria e eu não ia deixar ela passar vontade Daí trouxe mais dois leites Só isso Agora eu vou lavar já Vou deixar eles escorrendo aqui Mais tarde eu guardo Então vou mostrar esse processo pra vocês Porque vocês já sabem como eu faço, tá bom? Gente, olha o meu cafezinho da tarde Como é aquele bolo lá que a gente trouxe Coloquei umas uvas aqui E um café Ele fica meio pretinho assim em cima Não sei porquê, gente Antes ele não ficava Mas agora Não sei se foi a marca que eu peguei Não sei Mas ele fica assim agora Não sei o que aconteceu Mas fica bom do mesmo jeito Então vou tomar agora Um cafezinho da tarde, tá bom? Bom dia E a quinta-feira Hoje é quinta Tô aqui abrindo o cortina da Julia Que ela acabou de levantar Vou dar uma arrumada na casa E como vocês viram Minha quinta-feira começou Trocando as pastilhas de freio do carro Eu não, né? O Regi, né? Eu só fico lá com ele Mas Ele já trocou Só mostrei o final Fiquei, esqueci de filmar E quando eu lembro Eu falei Ah, vou filmar aqui Pra mostrar pras meninas Ele troca sozinha a pastilha de freio E ele não precisa levar, né? Daí ele aprendeu Ele troca ele mesmo E agora eu vou dar uma arrumada aqui Já comecei a fazer o almoço Que daí eu fiquei O maior tempo Lá embaixo com ele Daí atrasou aqui as coisas E agora eu vou dar uma arrumada aqui Gente, aqui ó Estendi a roupa ontem Nem mostrei pra vocês Então já tá tudo no varal As outras, né? Essa daqui tá muito molhada mesmo Essa daqui Tá bem molhada Mas já deixei a máquina aberta Que eu vou trazer no roupa E vou tacando ali A pia tá assim Que eu lavei A louça, né? Tem já essa ali Que eu Que eu coloquei agora Eu comecei a fazer o almoço Falto fazer a carne Só que eu gosto de fazer na hora Porque Se não Fica ressecado Que é Bife É Nossa, é Fugiu Filézinho de frango Grelhado Então eu já faço só na hora De comer Então tem arroz Lá é repolho refogado Tem feijão A salada Ah, deixa eu mostrar aí A salada Eu também faço na hora Ó Eu faço assim Eu lavo Eu solto ela Lavo ela Todas soltas Daí eu coloco aqui Assim tá meio amarelinha Porque é dela mesmo Daí eu coloco aqui Eu já coloco o que? Todas picadinhas assim, ó Minha mão tá limpa, tá? Porque na hora De eu fazer a salada Eu só pego aqui Coloco em outro potinho E tempero Então já fica Já limpa E Cortadinha Daí já na hora Facilita Então assim que O rei chegar Pra gente almoçar Eu faço tanto a carne Quanto A salada Então tá assim Aqui a cozinha, né? A sala Tem a caixinha de ferramenta Que é do meu cunhado Tem que levar lá em cima Pra ele Ali tá assim Que a Julia tava deitada Tem uma bota lá Meu chinelo Tá tudo arrumadinho, ó O quarto A Julia tá aqui, ó Com a joaninha dela, ó Que ela quer mostrar Então aqui o quarto Tá assim, ó Já arrumei tudinho O tempo tá ainda Bem feio Ó, tá tudo arrumadinho Banheiro Tá caído lá Um shampoo Mas não tem problema não E aqui tá assim, ó Já tem um monte de papel picado Aqui Né, dona Julia? Né, filha? Um monte de papel picado Já, né? É Então é isso, pessoal Pessoal Eu vim aqui finalizar O vídeo com vocês E eu quero Parabenizar Todos os pais Esse final de semana Domingo é o dia dos pais Queria mandar um beijo Pra cada um Eu tenho em especial Dois Um mora no céu Meu pai biológico E eu tenho Meu padrasto Que também Ele é meu pai Eu considero ele como pai E além disso Sábado é o aniversário dele Domingo é o dia dos pais Então pai, parabéns Feliz aniversário Muitos anos de vida Também quero parabenizar O meu marido Que ele é pai É um ótimo pai É Deixa eu ver Quem foi, filha? É E é isso Então parabéns A todos vocês Papais E tem muitas mães Que também são pais Então parabéns Pra você que é guerreira Que você é pai Você é mãe Você é tudo Então sinta-se também Parabenizada Então é isso, pessoal Eu vou finalizar aqui Eu tentei gravar assim Um pouquinho de cada coisa Pra não ficar sempre A mesma coisa, tá bom? Espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever Deixar seu like E eu tô aqui, ó Como? Debaixo das cobertas Com o meu uniforme de sempre Uma xicrinha de café Porque tá frio A temperatura caiu Então é isso, pessoal Muito, muito, muito Obrigado a cada um de vocês Obrigado pelo carinho E é isso, pessoal Beijos Até os próximos vídeos Tchau